A equipe da Sertão TV atendendo uma pauta chegada a nós, não só por motoristas, motociclistas e moradores que residem em Kixeramubim e também na zona rural, como também daqueles que transitam aqui pela C060 Rodovia do Algodão, em relação a questão das varandas da barragem de Kixeramubim. Essa belíssima imagem que tudo poderia ser explorado como um dos pontos turísticos do nosso município. Um cartão postal, para que você tenha uma ideia, o assunto de Kixeramubim, no Vale do Banabuiu, capacidade na época para 54 milhões de metros cúbicos, hoje não dá mais nem oito, uma obra iniciada em 1958, concluída em dezembro de 1960, presidente da época Juscelino Kubitschek. Tinha Lúcio Martins Meira como ministro da aviação, Hernani do Amaral Peixoto, diretor-geral do DENOX, José Cândido Castro Pessoa, engenheiro construtor João Pessoa Macedo. Aqui, você começa a observar a situação da estrutura. Pode encostar aqui com as imagens. Ó, aqui, estrutura quebrada. Estrutura quebrada aqui. Mais adiante um pouco. Varanda quebrada. Quem não lembra? Algum tempo atrás, aqui, até um caminhão ficou nesse local. Também, quem vem pela CE, mostra aqui as imagens, ó. Quem vem pela CE, numa curva, curva bastante fechada, as varandas nesse estado. Vamos seguir. Vamos passar aqui para o outro lado. Só para que você tenha uma ideia. No outro lado, também, logo na entrada, aqui mostra. Feito o caiamento, mas aqui, nesse local, mostra aqui as imagens, ó. Nesse local também era varanda. Aqui, também era varanda. Hoje, não. Feito uma pintura, mas, mas, não tem mais a varanda de suporte. O estado das varandas da barragem de Xeramobim segue com as nossas imagens. Passando pelo percurso aqui da ponte da barragem, a gente chega do outro lado. E a situação aqui não é muito diferente na questão das varandas. Para que você tenha uma ideia, ó, para que você tenha uma ideia, a questão das varandas da ponte da barragem. Sentido, capital interior. E agora, sentido, interior capital. Aqui, ó, outro trecho. Outro trecho também, que não dispõe mais das varandas. Não dispõe mais das varandas. Aqui, ó. Uma, duas, três. A gente observa aqui, ó. Um local em que, verdadeiramente, também a varanda, ela está totalmente quebrada. E vamos tentar aqui ouvir um homem popular, uma pessoa que passa aqui, a opinião, o trabalhador. Passa para cá as imagens para que a gente possa ouvir aqui esse trabalhador. Sempre passa aqui, irmão? Todo dia. Nós recebemos uma pauta popular de pessoas igual a você, pela essa preocupação das varandas da barragem. Quebrada de um lado, quebrada do outro, na entrada e em saída. Enfim. E você observa aqui o tamanho do fluxo dos veículos. Neste momento aqui, o ônibus tenta passar. Inclusive a nossa equipe vai ter que sair mais à frente um pouco. E mostra que é um trecho, um trecho perigoso e estreito. Na sua visão, seria importante se consertasse realmente essas varandas? Com certeza, né, irmão? Serve para a nossa segurança, né? Você observa aqui que é um trecho, além de estreito, muito perigoso. Nós tivemos, inclusive, a equipe de sair. Pessoas ficam aqui paradas. Olha, mostra aqui, ó. Na hora que vem os veículos, para poderem passar aqui e um movimento muito grande nesse trecho da ponte da barragem. Com certeza. Isso aqui é uma coisa que as autoridades têm que entrar com providência, né? A favor da população e, ao mesmo tempo, a favor deles mesmos, que eles passam aqui todo dia também, né? Qual é o nome do irmão? Mendes Sá. Mora onde, irmão? Eu moro aqui no Cupim. Todo dia passa aqui? Todo dia. E aqui é um trecho perigoso, né? É, todo cuidado é pouco, viu? Muito obrigado pela participação aqui conosco. Nada. Que Deus abençoe a sua viagem. Aí, portanto, mostrando aí a necessidade de se fazer. Vamos tentar aqui passar para o outro lado. O trecho aqui é muito perigoso. Você viu aí que a nossa equipe tem que passar para o outro lado, porque não dava sequer para o ônibus entrar. Ó, outro trecho. O guarda-reio aqui, ó. Questão de guarda-reio aqui, praticamente, não tem mais quase que utilidade, dali para cá. Ela está entupida. E essa parte que vai aqui, até chegar mais adiante, não tem mais a questão das varandas. Então, o nosso pedido, em nome da população, em nome das autoridades, por ser um local de muito trânsito, por ser e poderia ser até mais explorada a questão do turismo, nossa cidade aqui na barragem, pela segurança dos que transitam, que seja visto com bons olhos, com bons olhos, a questão da ponte da barragem aqui de Xeramobim. Então, a gente continua aqui no trecho, ó, um trecho muito fechado. Vamos passar aqui para o outro lado, já vem outro veículo ali. Um trecho muito fechado, muito fechado mesmo, em que há uma certa movimentação. Aqui não passa apenas a questão do motorista, do motociclista. Aqui também passa a questão voltada ao pessoal das motos, como também a questão voltada para uma ligação maior. Quem vem aqui do Cupim e de outras localidades próximas também ao município de Xeramobim, além de todo o trânsito que corta aqui da capital a todo o estado do Ceará. A reivindicação é do povo. A matéria da Sertão TV. Com as imagens de Ives Viana, Erivel Barbosa, Sertão TV. A reivindicação é do povo.